Cheguei ao fundo da estrada Duas léguas de nada Não sei que força me mantém É tão cinzenta a manha E a saudade tamanha E o verão nunca mais vai Quero ir para casa Embarcar-me um golpe de asa Pisar a terra em brasa Que a noite já aí vai Quero voltar Para os braços da minha mãe Quero voltar Para os braços da minha mãe Passo de bala Um diploma na mão Deixei o meu amor Para trás Faz tanto frio em Paris Sou já memória e raiz Ninguém sai Ninguém sai de onde tem paz Quero ir para casa Embarcar-me num golpe de asa Pisar a terra em brasa Que a noite já queimai Quero voltar Para os braços da minha mãe Quero voltar Quero voltar Para os braços da minha mãe Que a noite já queimai Que a noite já queimai Que o futuro Para a noite já queimai E aí Eu quero voltar Para os braços da minha mãe Eu quero voltar Para os braços da minha mãe Eu quero voltar Para os braços da minha mãe Eu quero voltar Para os braços da minha mãe